Olá, o Jornal Nacional vai atualizar as informações sobre uma das maiores tragédias naturais vividas pela Espanha. O número de mortos nas enchentes passa dos 200. Você vai entender o fenômeno climático que fez chover em algumas horas, o equivalente a um ano inteiro na região de Valência e como os espanhóis estão se mobilizando. A gente vai contar porque o financiamento da casa própria ficou mais difícil para a classe média. Há quatro dias da eleição para presidente nos Estados Unidos, nós vamos mostrar temas centrais da campanha. Hoje, o correspondente Felipe Santana vai contar a história comovente de um homem que teve o sonho americano interrompido por causa do racismo. É às oito e meia, hora de Brasil. Até já. Chega de produtos pesados. Nivea hidratante facial em gel, com ácido hialurônico para uma hidratação profunda. 100% hidratação, 0% oleosidade. Nivea hidratante facial em gel. Pele é para cuidar todo dia. Nivea é para pele. Salada de maionese com Helman's é o prato oficial de todos os domingos do Brasil. Então, que tal deixar o seu domingo tudo de bom com Helman's? A maionese número um do Brasil. Com Helman's, o domingo fica tudo de bom. Tá na sua mão. Já começou a Black Friday do Mercado Livre. Gente, olha só essas ofertas. Celular por apenas R$ 2.679. Smart TV, 10 vezes de R$ 369,90. Fechadura digital por R$ 379. Mercado Livre. Eu sou a levedura holandesa. A magia que transforma malte, louco e água em Amistad. A fusão perfeita entre equilíbrio, autenticidade e o sabor de Amistadão. Beba com moderação. A Black Friday já chegou na TIM com as melhores ofertas de tecnologia do mercado. Aproveite o menor preço no Samsung Galaxy S24 FE com inteligência artificial no TIM Black. Corra e surpreenda-se com a Black Friday da TIM. Novo Serum Corporal Dove. Com ingredientes dermatológicos. 48 horas de hidratação regenerativa. Novo Serum Corporal Dove. Amanhã, o nosso palco se transforma numa... numa terra mágica. Onde o improvável pode acontecer. E onde os mais improváveis talentos aparecem, né, Mion? Que foi isso? É o nosso caldo em bola. Brasileiro é um negócio muito bom, né? Amanhã, 4 e 10 da tarde. No Caldeirão com Mion. Você precisa construir uma arca. Não, eu vi! Deus! Só vai entrar um rato e uma rata no tal do barcão. Um de nós vai sobrar. Baseado na obra de Vinícius de Moraes. Fomos convidamentados para a maior boca líbrica da história. Uma grande animação brasileira. Ruggindo como um trufão. Arca de Noé, 7 de novembro, nos cinemas. Se é chitãozinho e chororó, tem no Globoplay. Como é que a gente poderia sonhar cantando música caipira, né? A gente conseguiu romper a barreira do preconceito. 6 mil shows na carreira. Vocês têm ideia de quantos autógrafos vocês dão por dia? Eu os considero como heróis desse gênero musical. Evidências se tornou um dos hinos nacionais do Brasil. Então, assim, eles continuam hoje ainda fazendo coisas inéditas. Então, pra gente, é muito significativo. Essa história de começar num cirquinho, às vezes nem luz elétrica tinha, e chegar até na Broadway, meu, que era muito distante. Não dava pra sonhar. Lembro de observar muito ele tocando violão em casa. Ter esse pai que, apesar de ser tão grandioso na carreira, sempre esteve presente na vida dos filhos também. A música tem isso. Consegue realizar as ações que nem sequer sonhou. Se é ícone sertanejo, se é pra se inspirar, tem no Globoplay. Olá, moçada alegre do meu Brasil. A nossa nova telenovela das seis vai ser legal a tampa. Olha só. Uma história cheia de borogodó que se passa nesse ano dourado de 1958. A gente ainda vai ver que é uma história. E ela vai ser linda. Beto? Mas o que significa isso? Segunda vai começar a sua nova telenovela das seis. Garota do Momento. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB, admitiu pela primeira vez que a documentação do Shopping 25 de março que foi destruído por um incêndio estava irregular e prometeu aumentar a fiscalização nos imóveis da região do Brás. O governo do estado anunciou uma linha de crédito para os comerciantes que foram afetados pelo incêndio. Todos os detalhes do SP2 daqui a pouquinho depois do último capítulo da novela no Rancho Fundo. Até já. Sabor e pó que rende muito é brilhante. Só meia xícara lava a máquina inteira. Quem prova fica com brilhante. Surpreenda-se. Bruninho is back. Venha curtir com Bud. São 14 shows. O suficiente para nenhum fã passar vontade. Budweiser. A cerveja dos ídolos e dos fãs. Beba com moderação. Rudá está fazendo de tudo para convencer Viola de que Mavi não presta. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Não, não é tráfico só de animal. O que ele faz é tráfico de gente também. Você acha que é Mavi que faz isso? Eu acho não, eu tenho certeza. O Rudá me contou tudo que você mandou ele para Portugal para ser explorado. Hoje. Se você é capaz de fazer isso, você é capaz de qualquer coisa. Mania de você. Mais barato na Shopee. Shopee. Eu amo a Shopee. Shopee. Onde tem preço ou bom? 1111 na Shopee com cupom. Comprar de tudo. Comprar de grátis. E mais descontos. Se é da Shopee. Eu compro em paz. Tem tudo aqui. É bom demais. Tem na Shopee. E eu quero mais. Olha na Shopee. Shopee. 1111. Olha na Shopee. Shopee. Oh, eu te amo, meu amor. Como está o Altas Horas dessa semana? Quente demais. E o meu sangue derve por você. Está fervendo com uma homenagem a Sidney Magal. Com samba 90 graus. E com rock raiz. Amanhã, depois de mania de você, Serginho, me chama que eu vou. Conheça os cremes para pentear seda. Os únicos que definem e hidratam por 24 horas através da tecnologia Ibra Active. Ela está prestes a ser levantada mais uma vez. Cada gota, seja de suor ou lágrima, foi por ela. Mais dois jogos. E um desses dois gigantes se tornará o rei de Copa. Domingo, a partir de 3h20 da tarde. O primeiro jogo da final. No dia 10. A hora do vamos ver. E aí? Vamos ver o galo doido, enlouquecido com o caneco na mão? Ou vamos ver o rubro negro, devorador de títulos, saboreando o penta. Flamengo. Atlético Mineiro. E só uma verdade. Copa do Brasil não é pra jogar. É pra vencer. É pra vencer. É pra vencer.